Olá, bom dia. Hoje vamos falar aqui da nossa antena de GPS e do nosso receptor com módulo de diversidade, tá? Aqui, ó, antena de GPS compacta, né, ó, 30 dB. Aqui tá os dados técnicos dela, aqui, ó, pra gente dar uma olhadinha. A sacada da antena aqui, que é muito importante, ó, ela opera aqui, ó, desde 2,7 volts até 5 volts. Um ganho de 30 dB, ó. Aqui a cara dela aqui e aqui os dados técnicos da nossa antena aqui. É onde você pode consultar pra comprar aqui, tá bom, gente? E aí vamos mostrá-la fisicamente ligada aqui, ó. Aqui tá uma antena e aqui está uma outra, né, ó, do nosso módulo de diversidade aqui. Ele usa um circuito aqui, híbrido aqui, indutivo, né, pra não ter erro de fase, né, correção. E aqui o sinal tá sincronizado aqui, ó. É um módulo compacto, né, alimentado pela porta USB e vai conectado aqui ao nosso computador aqui, ó. Dá pra gente ver aqui, né, ó. Do lado aqui, ó, na porta USB aqui. É, mas enfim, né, vamos dar uma girada aqui, né, ó. E a sacada aqui da nossa antena aqui, também que tá as duas nantes de módulo de diversidade, você consegue ter um ganho aqui por compensação de fases aqui, né. Olha que legal, ó. A gente tá no laboratório aqui, ó, dentro do ambiente fechado. Aqui, esse brilho azul aqui, ó, o LED de alta potência aqui, ó. Agora vamos mostrar ela aqui em operação aqui, tá. Deixei um software aqui já ligado, ó. Aqui, bacana aqui, ó. Mesmo internamente aqui, só pra gente fazer um, mostrar, eu vou tampar uma antena aqui, ó. Você vê que o sinal vai degradar um pouquinho, ó, mas não cai, tá vendo, ó. Vou tirar a mão, ó, o sinal vai subir um pouquinho. Vou tampar outra antena agora. Tá tampando a antena aqui, ó. Você vê o sinal degrada, mas não cai o sinal. Então eu vou tampar outra aqui. Tá vendo? Ó, o sinal não cai. E aqui, ó, como o sinal está internamente aqui dentro do prédio, o satélite, a gente tá pegando o satélite do lado esquerdo, do lado direito, né, que seria norte, sul, leste, oeste. Do... Da terra aqui, ó. Como esse lado de cá tem mais reconstruções, né, tem que ter mais atenuado aqui, mas esse lado tem mais... Só tem uma única parede, já é janela. É mais livre, né. A janela está lá no fundo, lá. Laboratório aqui, tá. É isso aí, gente, ó. Produto de alta qualidade, alto ganho. Ideal é pra sincronismos de rede, né, as antenas. O rastreamento, o sistema de tratores, né, de colheita, né, colheitadeiras, máquinas de plantar, aviação, enfim. Qualquer utilidade que usa antenas de GPS com nosso modo de diversidade, você consegue aqui, ó, garantir que mesmo no local obstruído, né, ó, não tem obstrução pior que uma laje de concreto aqui, ó. Cimento e telha em cima da nossa cabeça aqui, ó. E o sinal tá lá, ó, pra comprovar, hein. Tá bom? Tanto que eu vou desligar aqui o satélite, que vai perder, ó. Desconectei, ó. Perdeu. Tá vendo, ó. Fala da gente mesmo. Ó, o sinal perdeu o GPS, eu vou ligar aqui. Vai sincronizar novamente, demora um pouquinho, né. Em torno de menos de um minuto. Pra sincronizar. Vamos pegar aqui, vou só restartar o software de novo aqui. Ó, já voltou a comunicação, tá vendo, ele começa a piscar aqui. Ó. Já, já, ele já sincroniza, ó. Vamos ver aqui, ó. A tela lá, ó. Pegou só um único satélite, né, dois satélites. Daqui a pouco o LED três. Olha o LEDinho e olha a tela lá, ó. Quatro. Deixa eu ver. Ó, três satélites. Fechou, né. Daqui a pouco começa a sincronizar. Ele pega o bandmap, né, dos satélites. Aí pega a lista dos vizinhos dos satélites mais próximos. Aí ele requalifica por intensidade de sinal. E começa a sincronizar. Já baixou o bandmap, né, dos satélites mais próximos. Já sincronizou. Ó, o LEDzinho, ó. Pô, começa a piscar, ó. Olha que legal, né. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí, ó. Gostou, ó. Inscreva-se no nosso canal. Tem sempre novidades aí. Deixe seus comentários aí, ó. Muito obrigado e um abraço aí. Vou deixar o link aqui onde comprar esse módulozinho aqui, ó. Só que ele vai numa caixinha, né, numa embalagem aí. Estrutura metálica, tá? Não vai assim não na placa. A placa é só pra gente explicar o funcionamento. E pra você entender as duas antenas aí. Muito obrigado, um abraço aí. E até a próxima, gente. Valeu, hein. Não esqueça de inscrever nosso canal aí. Isso ajuda aí o crescimento do nosso canal. Um abraço e até a próxima aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.